Voltamos aqui pessoal, muito das horas a mente, vamos dar loading aqui, né? E a gente tava lá no templo maligno procurando a Miko, né? E procurando a Yuri Só que eu tava avançando um pouquinho, eu não gravei essa parte que eu avancei, né? Aí tinha dado o save, beleza? Então, já vamos começar aqui bem na entradinha do templo que não deu pra gravar, né? Lembra que eu parei o vídeo antes da gente achar um save? É isso aí Eu andei um minuto e apareceu o save, aí eu resolvi desligar e continuar Em uma outra parte, então Olha a desgraçadamente que aconteceu quando deu o save Aconteceu uma batalha muito maligna com essas três pragas do inferno Vamos aqui E eu já estou gravando aqui pela segunda vez, porque acabou a luz nessa porra Estou com muito ódio Essas pragas correm demais Toma, fila da puta Me alto, me esquivei de todo mundo, seus otários Sim, tá Menos olhador Gêmeo demais, moleque otário Eu espero que essa seja a última vez que a gente enfrente esses demônios Que eu não sou fã dessas batalhas de criança Fatal frame, trouxa Bichona Morreu Miskivei quase Não, tomei dano Ia encostar no moleque, mas não deu A vagabunda me distraiu Fila de piranha Deixa eu utilizar uma erva Ou fila da bicha Não é pra ficar vendo essa porra de mapa não Cachorra burra Cachorra burra Estou muito puto nudo Que bosta de Fatal frame escroto Falhou Cadê outra putinha Cachorrinha, venha Trouxa Gêmeo demais, otária E você, capeta Tome na coluna Pra deixar de ser vaquinha Sinta nos fantasmas Trouxa Levou Frame na bunda Agora tome um glence Eita Que desgraçada Tomei no zóio Maldita piranha Nossa Meu Deus do céu Que susto Seus fantasmas estão voando ali Né, piranha Que bosta Falhou Que otária Caiu Explodiu Morreu Desgraçada Gema de dor Trouxa Trouxa Meu Deus do céu O que é isto Capacidade De aumentar o ataque A distância Puta que pariu A gente vai zerar o jogo Com a câmera fraca Estou até apostando Isso E agora O traço da Yuri Olha a saia da Mio voando Puta Olha voou tudo Meu Deus do céu Vocês estão conseguindo ver a voação Olha lá A voação total Puta merda Essa saia foi rentar Olha Voação completa Meu Deus do céu Nas horas Yuri Será que ela foi lá pra aquela água maligna lá de novo? Eu fui pesquisar o nome daquele lago E é Lago dos Mortos Departed São os que já partiram Em breve O pilar irá cair Água negra E vai fluir Por todo lugar Irá fluir mais uma vez Para com isso Véia Ai meu Deus A véia fazendo não sei o que lá Ah A véia vestida de preto Vou pegar esse remédio primeiramente Das horas Deve ser um arquivo supremo Esse aqui de mil Ah prostituta de novo Toma na cara Piranha Autosfatar o frame na bunda Velho Ai Puta merda Vou morrer Eu tenho pé de espelho Então de boa Olha O jeito que ela fica Que dá zora Explodiu a pedra Nossa Dá zora essa animação De sofrimento De sofrimento Caralho Muito bem feito Morreu fila da puta Demônio do inferno Morreu caralho Que morreu Fila da puta Vai pro inferno Demônio Sinta-nos Correr aí Correr aí Que bosta é Ah o capetinho voando aqui Oh meu Deus Oh meu Deus Afasta Afasta-se Afasta-se Prostituta Sinta um dano supremo Desgraçada Morreu piranha Morreu piranha Gêmeo de dor Lá no inferno Ah vai se lascar Dois veados Da cara tampada Toma Sequência Da cabraleta Dos satanais Que susto Maldito Me tacou no chão Desgraçado Toma na cara Ai porra De filme Maldito Que não carrega Fila da puta Levanta A chupeteira Do inferno Topeira demais Corre Leza Que fogo do cão é esse? Vou apagar o fogo do diabo Saiu Filhos da puta Puta merda Esses demônios Ficam me cercando Sem dó Sintam leite na cara Vai porra Vai porra Tomem desgraçados Dos inferno Morreram bichas Bichonas do caralho Filhas da puta Filhas da puta Estou em choque Cadê a voação? Vamos pegar o caderninho da velha filha da puta Diário negro 2 Tem duas caixas de sacerdotisa Aquelas que vão vir a pilar São colocadas nas caixas Relicários Não sei como que eu posso traduzir isso Reliquário Relicário Não sei Mas é uma caixa bem antiga A dor de ter os membros esbagaçados Dá força a elas Eita Aquelas que Conseguem ser mais forte Aquelas que viram pilares mais fortes São colocadas naquela cascata Lá diretamente dentro da água E através do casamento com os mortos O pilar pode finalmente ficar bem Mas durar muito mais Eita porra Ah tá Esse casquete Não é cascata não É tipo uma outra caixa É porque tem duas caixas Então essa caixa Chamada de casquete São feitas muito maiores Para acomodar o noivo E a noiva Olha só Então é isso que faz no casamento com os mortos Coloca os dois Lá sacerdotisa E o outro cara E joga na água Eita capeta E isso deixa o pilar mais forte Meu Deus do céu Para proteger a caixa Os guardiões devem Afundar juntamente nela Eita porra Anotações da água Outra sacerdotisa Vai para aquele templo aquático Para se tornar um pilar Parece que a água negra Não tem fim Durante a hora da bruxaria A montanha Começa a fazer barulhos Uma coisa assim Aquela hora lá Que os fantasmas apareciam Os lamentos Que estão celebrando o funeral Que parece que Esses lamentos aí É como se fosse uma Como que eu posso dizer Estão celebrando por causa do pilar Esse grande pilar aí Que é feito Aí acontece essa celebração Desses lamentos maléficos Embora Logo tudo isso aí vai acabar Essa celebração O casamento é celebrado Não sei o que lá Rapidamente Por votos Alguma coisa assim E o casamento com os mortos Começou Vixe Com os fantasmas As sacerdotisas Não podem ficar juntas Enquanto Enquanto estão no mundo mortal Olha só Apenas os pilares Podem entrar Podem fazer o casamento Com os mortos Vixe Talvez esse casamento Seja consolar As sacerdotisas Que estão dentro das caixas Sozinhas Talvez Desde que sobrevive Aquela inundação Eu achei que Eu iria ficar sozinha Até que eu morresse Talvez aqui na montanha Rikami Isso possa mudar Será que essa velha Entrou Junto com alguém Na caixa Essas são as caixas básicas Que cabem uma pessoa Aí tem aquelas caixas lá Que tem o design Diferente Que a Arui achou Lembra? Aquela lá Que são usadas Para colocar as duas pessoas No casamento Com os mortos Oh Vidas do céu Vamos seguir o rastro Da Yuri Cadê tu Yuri? Apareça Eu já estou com raiva Deste lado Sim Ih, estou indo para a praia Vixe Maria Olha, achei a Yuri Vai Yuri lá Yuri-chan Sai da água Puta burra Muito das horas Chegou uma coisa para cá Piscou, né? Deixa eu ver se foi impressão Estranho Bizarro Vamos ver o que ocorrerá Quando a gente encostar na Yuri Acho que a Mia Corre de um jeito um pouquinho estranho Deu save Coisa maravilhosa Foi lá de boa Tomar uns banhos Oh meu Deus Sai da água Putinha Mostrou a calcinha na hora Sasa é muito hentai Vai na água Fala, menina Gemeu Yuri está sendo atraída Pelo quinto do inferno Em vez de gritar, né? Fala alguma coisa, menina Pegou pelos peitos Isso aí foi o passado de Yuri Ela tentou se matar, né? Não Não vou deixar você fazer isto Ah, meu amor Poxa, está sofrendo O que está se fazendo, maldita? Me deixe me matar Não me deixe você também Caramba, criou uma amizade rápida, hein? E olha que ela era Muito fria, né? Com as pessoas Mas eu gostei disso Sejam amigas O capeta dos cabelos gigantes De novo, velha De novo, você? Fujam cabeçudas Oh meu Deus do céu Estou caindo Sozinha Não caia sozinha não Vamos cair junto, menina É ela Ela é muito poderosa E a câmera E a câmera não faz nada A gente tem que fugir Fuja da sombra Yuri Vamos, menina Ai, papai do céu Me socorre Yuri-chan Está correndo de um jeito Muito mongoloide E eu vou morrer Yuri Você está doida? Ah, me perdi Vou morrer Yuri-chan Te achei burra Vamos, menina Vamos fugir daqui Tomei dano na cabeça Pedra espelou na bunda Explodi uma pedra Ai, Jesus Cristo Me socorra Abra o portão Rapidamente Fuja grotescamente Saiu Coração Save Oh maravilha Escape da montanha Rikami Duas meninas Estão ficando molhadinhas E a barrinha Está subindo Então, pessoal Já que deu save Vamos encerrar por aqui Beleza? Espero que tenham gostado Essa parte foi bem Vintas horas Muitas batalhas satânicas E é isso aí Um abraço para todo mundo Valeu E É isso aí Tchau 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 Tchau